Fala, caneta preta! Bom, eu queria resolver com vocês essa questão aqui da FUNSAÚDE, tá? Uma questão muito interessante, porque, só vingando o gabarito aqui, deixa eu só confirmar aqui, 1 e 2 estão corretos, tá? Vamos lá, eu vou começar de baixo para cima aqui. Então, vamos só ler o cabeçalho aqui, FGV, 2021, FUNSAÚDE. POD é uma unidade atômica de escalonamento, implantação e isolamento na execução de um grupo de containers no Kubernetes, analisa as afirmativas a seguir, tá? Bom, vamos lá. Quando você está falando de Kubernetes, para que serve o POD? O POD é a maneira de você mandar containers para o Kubernetes, basicamente é isso. O POD gerencia, geralmente, um container. Só que, dentro de um POD, eu posso ter mais de um container. Geralmente, a gente faz de um para um, mas, dentro de um POD, não é incomum você ter mais de um container. Essa comunicação de containers que estão no mesmo POD, inclusive, lá no Kubernetes tem um conceito que a gente chama de sidecar, justamente, essa comunicação entre containers que estão dentro do mesmo POD é uma comunicação local host, tá? Então, esses PODs, eles podem ter mais de um container, mas, geralmente, a gente trabalha de um para um. Mas, beleza. Até aí, tudo bem. Começar ali pela última. Um POD é um elemento persistente no tempo. Ele resiste às operações de redimensionamento, falha de verificação de sanidade de containers e migração entre nós. Não. Questão 3, errada. O POD não é esse elemento persistente no tempo. O Kubernetes fica matando e subindo vários PODs durante um ciclo de vida, tá? De uma aplicação que está na cloud. Basicamente, o seguinte. Num POD, você pode definir, por exemplo, quais são os recursos que ele vai consumir. Então, você define os recursos mínimos. Ah, para esse POD subir, ele precisa de CPU e ele precisa de 1 GB de memória. Beleza. E você pode definir também os limites máximos. Inclusive, é uma boa prática de código, eu diria que até, hoje em dia, uma boa prática de padrão de projeto, você definir os limites mínimos e máximos para um POD funcionar. Porque, a partir disso, o Kubernetes vai verificar o seguinte. Cara, esse POD aqui, ele precisa desse limite mínimo aqui para funcionar. Eu não posso colocar ele nesse nó do meu cluster porque esse nó não vai atender. Ou então, se o seu POD estiver consumindo muito mais do que o adequado para aquele ambiente, daquele nó, ele pode resolver matar aquele seu POD ali para tirar ele dali e levar para um outro nó. Então, o Kubernetes pode verificar a viabilidade ou não de escalonamento desse POD baseado nos seus recursos mínimos e máximos. Então, o Kubernetes vai tratar o seguinte. Cara, se você não tiver definido nenhum, o seu POD é uma prioridade. Se o seu limite mínimo e máximo tiverem definidos, é outra prioridade. E se você tiver definido o limite e máximo iguais, o seu POD ganha uma outra prioridade. Então, ele mata primeiro os PODs que não têm limites definidos. Depois, ele mata esses PODs que têm limite e máximo diferentes. E só por último, ele deixa para matar os PODs que têm limite mínimo e máximo igual. É uma política que o Kubernetes usa, inclusive em novas versões tem a questão de PODs com alta prioridade e afins. Beleza, até aí tudo bem. Então, de fato, ele não é persistente. Na minha aula de revisão de DevOps, eu faço essa questão e falo, cara, a 3 eu tenho certeza. Vamos na 2. Um POD tem um endereço IP, um nome e uma faixa de portas compartilhadas por todos os containers pertencentes a ele. Isso significa que os containers de um mesmo PODs devem ser configurados cuidadosamente a fim de evitar conflitos de portas. Ora, se um POD você está comunicando com o outro, se os containers estão comunicando entre si, dentro de um mesmo POD, usando o localhost, a comunicação é baseada no quê? Nome de host e porta. Então, se o host é localhost, obviamente eles não podem estar usando portas diferentes. Então, a 2 faz muito sentido estar correto. Inclusive, quando eu fiz a 2 e a 3, eu falei, cara, 2 e a 3, estou tranquilo aqui. Agora, a 1. Quando eu li essa 1 aqui, inclusive na minha aula de revisão de DevOps, eu falo disso, eu fiquei com uma certa, como eu posso dizer, dúvida no que o examinador quis dizer com isso. Então, ele vem aqui, um POD garante uma mesma localização para os seus containers. Eu fiquei na dúvida do que o examinador quis dizer com localização. Será que localização é a mesma máquina? Será que localização é o mesmo ambiente? Será que localização é a mesma porta, o mesmo serviço? Sei lá, eu fiquei na dúvida do que ele quis dizer com isso. Graças a isso, eles têm diversas formas de interagir com bom desempenho, por exemplo, através de troca de arquivos, uso de interface de rede, ou mecanismos de comunicação entre processos. Aí, beleza, fiz essa questão, falei, galera, a 1, eu não sei o que ele quis dizer com a mesma localização. Eu falo na minha revisão, inclusive, que eles fazem essa comunicação via localhost, mas não sei do que ele quis dizer com a mesma localização. Pois bem, um aluno, Leandro, chamou esses dias no Telegram e falou, Rafa, joguei essa questão no Google e ele me apontou para esse livro aqui. Aí eu falei, hum, nas minhas aulas de covenants, eu sempre falo que ainda não existe uma bibliografia consagrada para concursos. Veja bem, eu não digo que não existe bibliografia de covenants, só se eu fosse um idiota. É só você jogar aí no Google que tem 33 milhões de livros aí de covenants, cloud, doc e whatever. Só que, em uma tese, desde 2017 para 2018, eu venho falando que covenants e docker vão ser os assuntos mais cobrados para os próximos 15, 20 anos de concurso. Pensa só, se hoje... Hoje eu estava fazendo aqui umas questões do CFAZ-AM. Se hoje eu estou fazendo questão de JTSF, uma tecnologia que veio lá em 2001, 2002, imagina covenants, tá? Então, vai ser cobrado durante um bom tempo. E esse aluno me mandou essa questão e ele falou, Rafa, eu acho que ele tirou a bibliografia daqui. E ele pegou um trecho, ctrl-c, ctrl-v, que é essa questão 1, e me reteu ao livro, e me remeteu ao livro. Aí eu falei, putz, é daí mesmo. Então, que livro é esse, Rafa? Então, graças ao Leandro, né, eu trouxe esse livro aqui, que se você entrar aqui, ó, K8S Patterns, e muito provavelmente isso aqui vai ser muito objeto de cobrança, Reusable Elements of Design Cloud Native Applications, então, é um livro que define padrões de projeto, olha aí, bancadora padrões de projeto, para você trabalhar com Cloud Native Apps, ou seja, aplicações que são nativamente prontas para a nuvem. Que, inclusive, é uma definição que muita gente me pergunta, assim, Rafa, o que é uma Cloud Native App? E, cara, eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em responder isso. E aí, por que eu tenho muita dificuldade em responder isso? Simples, porque Cloud Native App não é só um conceito. Tanto é que o meu curso, por exemplo, de DevOps, eu não chamo o curso de DevOps, DevOps é um item dentro do curso de DevOps, só que sabe qual é o nome do curso? Eu chamo o nome do curso de do Dev ao Ops. E o que isso quer dizer? Que DevOps, você passa por várias disciplinas, desde lá do Git, monitoração de código, testes, inspeção, qualidade, CI, CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, até você chegar nas operações de Ops, infraestrutura, S-Code, iCloud e por aí vai. Então, você passa por todas essas disciplinas. E quando eu falo de Cloud Native Apps, eu também estou falando de um conjunto de disciplinas que vão me fornecer padrões para uma aplicação nativa. Então, hoje, se eu falo de Cloud Native Apps, é difícil de falar de Cloud Native Apps sem falar, por exemplo, de Container. É difícil de falar de Cloud Native Apps sem falar, por exemplo, de Kubernetes. Então, isso são conceitos que estão intrínsecos a uma aplicação Cloud Native. Então, esse livro aqui, ele traz esses patterns. Inclusive, ele traz uma figura muito bacana. Então, aproveita que ele está lá, Free Download, Kindly Supported by Red Hat. Não sei por quanto tempo. Eu comprei a versão dele na Amazon porque eu gosto de ler no Kindle. Então, eu comprei aqui na Amazon, Amazon, Cabinets, O'Reilly. Amazon Book. Não estou achando ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui numa outra aba aqui que eu vejo os meus pedidos. Não estou nem logado, esquisito. Estou deslogado. Bom, comprei. Meu e-book também não está aqui. Beleza. E aí, onde que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? Aí, esse livro, ele traz essa figura interessantíssima aqui que é simples, é uma figura idiota. Mas, por isso que o cara é um escritor e eu não. Porque ele conseguiu resumir em quatro cadradinhos tudo que está relacionado a Cloud Native Apps. Então, por exemplo, quando você olha aqui no Core, Clean Code. No meu curso do DevL Ops, que eu começo com o Git e finalizo com uma aplicação na Cloud, ou usando um servidor serverless com OpenFase, ou usando uma imagem deployada num pod, num cluster cabinets, eu passo, numa dessas disciplinas, por Clean Code. Então, eu passo lá por Refector, eu passo por boas práticas de código, eu passo por padrão. Então, ele fala uma aplicação que é The Path to the Cloud Native. Então, o caminho para você chegar numa aplicação por Cloud Native passa pelo WellCraft Code, um código bem feito aqui. E esse código bem feito tem que seguir boas práticas de código, Clean Code, versionado, tal, tal, tal. Além disso, não existe você falar de Cloud Native Apps sem falar de Domain Driven Design. Então, no Domain Driven Design, você tem o BigTools Lens, você tem o Boundary Context, você tem um Adapter da Vida, você tem um Repositório, você tem um Service, você tem um Anticorruption Layer, você tem vários conceitos que ajudam a sua aplicação a, de fato, ser mais focada no domínio. Quando eu falo de Cloud Native Apps, é impossível falar de Cloud Native Apps sem falar de Microservices, sem falar dos padrões de Microserviços de Comunicação, GraphQL, REST, RPC, mensageria assíncrona, Kafka, NATS Streaming, ActiveMQ, sem falar de Saga, sem falar de Persistência Poliglota, sem falar de API Gateway, sem falar de BFF, Backend for Frontend, sem falar de Circuit Breaker. São todos padrões de Microserviços que, invariavelmente, sua aplicação vai ter que estar preparada quando ela for para Cloud. E, por fim, é o que ele chama aqui de Cabinets Partners. Então, esses Cabinets Partners entram. Como que você cria um pod, Helm Charts, definições de melhores práticas em relação aos seus recursos, Config Maps, Secrets, e por aí vai. Então, o que é uma aplicação Cloud Native, Rafa? O que é o Cloud Native? Cara, essa figurinha resume bem, porque vai desde um Clean Code, passando pelo DDD, testes, Git, inspeção, sonar, repositório, services, anticorruption layer, boundary context, context map, depois evoluindo para Microserviços e seus padrões, até você chegar, de fato, num Cabinets, ou você chegar num Amazon AWS ali com o serverless da vida. Show! Beleza! E o que isso tem a ver com a questão? Por enquanto, nada. Mas aí você desce um pouco mais abaixo aqui, e aí ele entra aqui nas definições do pod. Então, ele até traz ali, pod is an atomic unit of scheduling, deployment and runtime isolation for a group of containers. Se você olhar... Cadê? Pronto. Se você for olhar no próprio cabeçalho, pod é uma unidade atômica de escalonamento, implantação e isolamento na execução de um grupo de containers no Cabinets. Então, ele basicamente, ele pegou a tradução desse primeiro cara aqui, e colocou lá como cabeçalho. É na pods, anatomic unit of scheduling, deployment and runtime isolation for a group of containers. All containers na pod. Aí, beleza. Até aí, morreu o cabeçalho da questão. Então, vamos lá. Aí, agora, entra no nosso contexto aqui. Então, o que ele fala? Ele ratifica aquilo que eu tinha falado, que, ó, all containers in a pod are always scheduled to the same host. E aí, pô, faz sentido, né? Todos os containers, eles são escalonados e implantados. Todos os containers daquele pod são escalonados e implantados em um host específico. Ou seja, eles são deployados de forma conjunta, juntos. Beleza? Por quê? Porque na figura, isso aqui mostra bem, você pode e não pode. Não é tão comum isso, mais comum no caso de sidecar, como eu disse, o mais comum é um pod para cada um container, mas isso não é limitado. Dentro de um pod, eu posso ter mais de um container. E a comunicação entre esses containers é feita via localhost. Então, esses pods, desculpa, esses containers, eles estão compartilhando um disco e se um quiser falar com o outro, ele fala via localhost. Beleza? Então, obviamente, eles estão deployados no mesmo host aqui, podendo compartilhar um file system ou compartilhar aqui chamadas de networking via localhost. Aqui, ó, or through networking via localhost. Tá? Ou então, eles podem chamar, fazer compartilhamento de chamadas IPC, interprocess communication mechanism. Beleza? Legal. Aí, até ele fala aqui, ó, sobre o conceito de sidecar no capítulo 15 e tal. Beleza. Aí, da onde a questão vem aqui, ó? Aí, se você for olhar aqui, ó, na pods, na atomic unit of scheduling, e tal, 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 que foi aquela cabeçalha da questão. Aí, olha só. Vamos voltar aqui na questão, ó. Um pod garante uma mesma localização para os seus containers. E aí, foi daí que ele tirou, fez uma tradução disso, tá? Então, ah, and a pod, a pod ensures colocation of containers. Então, o que ele quis dizer ali com aquela mesma localização? No caso, o que ele quis dizer com essa mesma localização é que os pods são deployados de forma conjunta, né? Num mesmo host. Justamente porque, ó, thanks to the colocation, containers in the same pod have additional means to interact with each other. The most common way for communication include using a shared local file system for exchanging data or using local host network interface. Então, aquilo que eu já tinha falado na aula de fato, procedia, né? Local host e tal. O que eu fiquei na dúvida e aí agora, olhando a questão aqui em inglês, foi justamente nessa tradução, né? A pod ensures colocation of containers e ele traduziu isso para um pod garante uma mesma localização para os seus containers. Então, essa localização aí que a questão quis dizer é justamente a localização em relação aos containers do pod estarem localizados no mesmo host justamente para eles compartilharem o que ele chama aqui, né? De exchange data network interface ou semi-host interprocess communication, né? O IPC que é o que cadê? Que é o que a questão fala aqui, né? O pod garante uma mesma localização para os seus containers. Graças a isso, eles têm diversas fontes e formas de interagir com o bom desempenho, por exemplo, através de troca de arquivos ou de interface ou mecanismo entre processos. Então, assim, se vocês forem ver no site de questões, eu, particularmente, não quis comentar essa questão ainda porque, cara, eu estava muito na dúvida do que ele quis dizer com esse mesmo localização. E aí, vi até alguns comentários de alguns colegas remetendo à documentação do Kubernetes, mas na documentação do Kubernetes não existe essa palavra location ou colocation e tal. Então, isso tinha que ter sido tirado de algum lugar. A princípio, eu achei que tinha sido a cabeça do designador, mas não. O meu aluno, Leandro, me deu esse bizu. Rafa, veio desse livro aqui. Então, muito provavelmente, essa bibliografia aqui, né? Que é o K8S Patrins, será a bibliografia padrão para os próximos 15 anos de concursos, beleza? Então, é esperar para ver. Se você não leu ainda, boa sorte, é um bom PDF. As minhas aulas ainda não estão baseadas nisso. Por quê? Porque as minhas aulas de Kubernetes, elas estão baseadas ainda na arquitetura do Kubernetes. Mas eu creio que, cada vez mais agora, já que olha o nível dessa questão, né? As bancas vão entrar em cada uma dessas especificidades e depois vão entrar nos padrões. Por exemplo, um padrão aqui, deixa eu achar um padrão aqui, que pode, no futuro, vir a ser cobrado, é esse tipo de padrão aqui. Cadê aqui? Esse padrão aqui. é um padrão, o Predictable Demands, ou seja, você tem que especificar as suas demandas de forma previsível para o Kubernetes saber a melhor forma de fazer o escalonamento dos seus pods. Então, ele tem três estratégias de QoS, o Best Offer, o Best Effort, o Boostable e os Guaranteed. Os Guaranteed é quando os limites de mínimo e máximo estão iguais. Então, ele garante ali que ele vai ter a maior prioridade em relação aos outros pods. Cara, isso aqui vai ser objeto de cobrança muito fácil. Isso aqui vai cair muito. Beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Siga a gente lá no canal do Instagram. Cadê o nosso Instagram? Aqui, ó. Canetas Pretas. Somos uma consultoria para concursos cursos de TI e espero que você goste da gente. Beleza? Bom, é isso. Grande abraço. Até a próxima. Professor Rafael Lacerda. Falou!